Alain Kardec, Revista Espírita, janeiro de 1860 O Espírito de um lado, o corpo do outro. Conversa com o Espírito de uma pessoa viva. Nosso distinto colega, o Sr. Conde de R.C., dirigiu-nos a seguinte carta, datada de 23 de novembro último. Abre aspas. Sr. Presidente, ouvi dizer que médicos entusiastas de sua arte e desejosos de contribuírem para o progresso da ciência, tornando-se úteis à humanidade, legaram, por testamento, os seus corpos ao escalpelo das salas anatômicas. A experiência a que assisti da evocação de uma pessoa viva, sessão da Sociedade de 14 de outubro de 1859, não me pareceu muito instrutiva, por se tratar de uma coisa muito pessoal, por em comunicação um pai vivo com a filha morta. Pensei que aquilo que os médicos fizeram pelo corpo, um membro da sociedade poderia fazer pela alma, ainda em vida, pondo-se à vossa disposição para um ensaio desse gênero. Talvez pudesseis, preparando as perguntas antecipadamente, que desta vez nada teriam de pessoal, obter novas luzes sobre o fato do isolamento da alma e do corpo, aproveitando de uma indisposição que me retém em casa. Vem oferecer-me como paciente para estudo, se estiverdes de acordo. Portanto, caso não haja contra-ordem, na próxima sexta-feira, deitar-me-ei às nove horas e penso que às nove e meia podereis chamar-me, etc. Fecha aspas. Por outro lado, Sua instrução, a superioridade de sua inteligência, o que, abrindo parênteses, não o impede de ser um excelente espírita, e a experiência que adquiriu em suas viagens em torno do mundo, como capitão da marinha imperial, faziam que esperássemos de sua parte uma apreciação mais justa de seu estado. De fato, não nos enganamos. Em consequência, tivemos com ele as duas conversas que se seguem, a primeira, a 25 de novembro, e a segunda, a 2 de dezembro de 1859. Sociedade, 25 de novembro de 1859. 1. Evocação. Resposta, estou aqui. 2. Neste momento, tens consciência do desejo que manifestastes de ser evocado? Resposta, perfeitamente. 3. Em que lugar vos achais aqui? Resposta, entre vós e o médium. 4. Vê-de-nos tão claramente como quando assistis pessoalmente às nossas sessões? Resposta, mais ou menos, embora um pouco velado, ainda não durmo bem. 5. Como tem desconsciência de vossa individualidade aqui presente ao passo que vosso corpo está no leito? Resposta, neste momento, meu corpo não me é senão um acessório. Sou eu que estou aqui. Observação, Sou eu que estou aqui? É uma resposta deveras notável. Para ele, o corpo não é a parte essencial de seu ser. Esta parte é o espírito que constitui o eu. O seu eu e o seu corpo são duas coisas distintas. 6. Podeis transportar-vos instantaneamente e à vontade daqui para vossa casa e vice-versa? Resposta, sim. 7. Indo e vindo daqui para vossa casa, tendes consciência do trajeto que fazeis? Vedes os objetos que estão no caminho? Resposta, Eu o poderia, mas negligencio fazê-lo. Não me interessam. 8. O estado em que vos encontrais é semelhante ao de um sonâmbulo? Resposta, não completamente. Meu corpo dorme, ou seja, está mais ou menos inerte. O sonâmbulo não dorme, suas faculdades estão modificadas, mas não aniquiladas. 9. O espírito evocado de uma pessoa viva poderia indicar remédios como um sonâmbulo? Resposta, se os conhecer, ou caso se ache em contato com um espírito que os conheça, sim. do contrário, não. 10. A lembrança de vossa existência corporal está claramente presente em vossa memória? Resposta, muito clara. 11. Poderiais citar algumas de vossas ocupações mais destacadas do dia? Resposta, poderia, mas não o farei e lamento ter proposto esta pergunta. Abre parênteses, ele havia pedido que lhe dirigissem uma pergunta desse gênero como prova. Fecha parênteses. 12. É como espírito que lamentais ter proposto esta questão? Resposta, como espírito. 13. Por que o lamentais? Resposta, porque melhor compreendo quanto é justo que, na maior parte dos casos, seja proibido fazê-lo. 14. Poderias descrever o vosso quarto de dormir? Resposta, certamente eu do porteiro também. 15. Pois bem, descrevei então um deles. Resposta, eu disse que poderia, mas poder não é querer. 16. Qual a doença que vos retém em casa? Resposta, a gota. 17. Há um remédio para a gota? Se o conheceis, poderias indicá-lo? Pois, prestariais um grande serviço. Resposta, poderia, mas me guardarei de o fazer. O remédio seria pior que o mal. 18. pior ou não, quereis indicá-lo mesmo que não venhais a vós servir dele? Resposta, há vários, entre os quais o lírio verde. Observação, ao despertar, o senhor de R reconheceu jamais ter ouvido falar do emprego desta planta como específico antigotoso. 19. Em vosso estado atual, veríeis um perigo que poderia correr um amigo e poderíes vir em seu auxílio? Resposta, poderia, inspirá-lo-ia, se ouvisse a minha inspiração e, ainda com mais proveito, se fosse médium? 20. Desde que o evocamos, por vossa vontade, e que vos pondes à nossa disposição para estudos, tende a bondade de descrever, o melhor possível, o estado em que vos encontrais agora. Resposta, estou no estado mais feliz e mais satisfatório que se possa experimentar. Jamais tivestes um sonho em que o calor do leito vos faz crer que sois levemente embalados no ar ou na crista de ondas tépidas, sem nenhuma preocupação com os movimentos, sem a menor consciência dos membros pesados e incômodos a se moverem ou a se arrastarem, numa palavra, sem necessidades a satisfazer, não sentindo o aguilhão da fome nem o da sede, encontro-me neste estado junto a vós e ainda não vos dei senão uma pequena ideia do que experimento. 21. O estado atual de vosso corpo sofre alguma modificação fisiológica em razão da ausência do espírito? Resposta. De modo algum. Estou num estado a que chamais primeiro sono. Sono pesado e profundo que todos experimentamos e durante o qual nos afastamos do corpo. observação. O sono que não era completo no começo da evocação estabeleceu-se pouco a pouco em consequência do próprio desprendimento do espírito que deixa o corpo no maior repouso. 22. Se em razão de um movimento brusco vosso corpo é instantaneamente despertado enquanto vosso espírito aqui está o que aconteceria? Resposta. O que é brusco para o homem é muito lento para o espírito que sempre tem tempo de ser avisado. 23. A felicidade que acabais de descrever e que desfrutais em vosso estado de liberdade tem alguma relação com as sensações agradáveis que por vezes se experimenta nos primeiros momentos da asfixia? O senhor S que involuntariamente teve a satisfação de as experimentar vos dirige esta pergunta resposta ele não está de todo errado na morte por asfixia há um instante análogo aquele de que fala mas somente o espírito perde a lucidez enquanto aqui ela é consideravelmente aumentada 24. Vosso espírito prende-se ainda por um laço qualquer ao vosso corpo? Resposta sim e disso guardo perfeita consciência. 25. A que podeis comparar este laço? Resposta a nada que conheçais senão a uma luz fosforescente para vos dar uma ideia se o pudesseis ver mas que em mim não produz nenhuma sensação 26. A luz vos afeta da mesma maneira? Tem a mesma tonalidade que vedes pelos olhos? Resposta absolutamente porque os olhos me servem de alguma sorte como janelas de meu cérebro. 27. Percebeis os sons tão distintamente? Resposta mais ainda já que percebo muitos outros que vos escapam. 28. Como transmitis o pensamento ao médium? Resposta atuo sobre sua mão para lhe dar uma direção que facilito por uma ação sobre o cérebro. 29. Utiliza e-vos das palavras do vocabulário que ele tem na cabeça ou indicais as palavras que deve escrever? Resposta uma coisa e outra conforme a conveniência. 29. Se tivesseis por médium alguém que desconhecesse a vossa língua e a dele vos fosse desconhecida um chinês por exemplo como fariais para ditar-lhe? Resposta isso seria mais difícil talvez impossível em todo caso só seria possível com uma flexibilidade e uma docilidade muito rara de encontrar. 30. Um espírito cujo corpo estivesse morto experimentaria a mesma dificuldade para se comunicar por um médium completamente estranho a língua que falava em vida? Resposta talvez menor mas ela existiria sempre acabo de dizer que conforme o caso o espírito dá ao médium as suas expressões ou toma as dele. 31. Vossa presença aqui fatiga o corpo? Resposta absolutamente. 32. Vos o corpo sonha? Resposta não. É justamente por isso que não se cansa. A pessoa da qual falais experimentaria por seus órgãos impressões que se transmitiam ao espírito. Era isto que a fatigava. Nada experimento de semelhante. Observação Ele faz alusão a uma pessoa de que se falava no momento e que em semelhante situação tinha dito que seu corpo se fatigava e havia comparado seu espírito a um balão cativo cujas sacudidelas abalam o poste que o retém. No dia seguinte o senhor R. D. C. Contou-nos haver sonhado que se achava na sociedade entre nós e o médium. Evidentemente é uma lembrança da evocação. É provável que no momento da pergunta não sonhasse pois respondeu negativamente. Também é possível e mais provável que não sendo o sonho senão uma lembrança da atividade do espírito na verdade não é o corpo que sonha desde que não pensa. Ele pois respondeu negativamente sem saber se uma vez desperto seu espírito se recordaria. Se o corpo tivesse sonhado enquanto seu espírito estava ausente é que o espírito teria tido uma dupla ação. Ora ele não poderia estar ao mesmo tempo na sociedade e em sua casa. 33. Vosso espírito se acha no estado em que se encontrará quando estiveres morto? Resposta Mais ou menos a mesma coisa por causa do laço que o prende ao corpo. 34. Tem desconsciência das existências anteriores? Resposta Muito confusamente, eis aí uma diferença de que me esquecia. Após o desprendimento completo que se segue a morte, as lembranças são muito mais precisas. Atualmente são mais completas do que durante a vigília, mas não suficientes para poder especificá-las de modo mais inteligível. 35. Se, ao despertar, vos mostrassem vossos escritos, teríeis consciência das respostas que acabais de dar? Resposta Poderia identificar alguns de meus pensamentos, mas muitos outros não encontrariam nenhum eco em meu pensamento quando acordado. 36. Poderias exercer sobre o corpo uma influência de tal forma intensa que fosse capaz de o despertar? Resposta não. 37. Poderias responder a uma pergunta mental? Resposta sim. 38. Vede-nos espiritualmente ou fisicamente? Resposta De ambos os modos. 39. Poderias ir visitar o irmão de vosso pai que dizem estar numa ilha da oceania e como marinheiro poderias precisar a posição dessa ilha? Resposta não posso nada disso. 40. Que pensais agora de vossa interminável obra e seu objetivo? Resposta Penso que devo prossegui-la com o mesmo objetivo é tudo quanto posso dizer. Observação Ele havia desejado que lhe fizessem essa pergunta relativa a importante trabalho que empreendia sobre a marinha. 41. Ficaríamos muito contentes se dirigísseis algumas palavras aos vossos colegas uma espécie de pequeno discurso. Resposta já que tenho oportunidade aproveito-a para vos afirmar a minha fé no futuro da alma que a maior falta que os homens podem cometer é procurar provas e provas isto quando muito é perdoável nos homens que se iniciam no conhecimento do espiritismo já não vos repetiram milhares de vezes que é preciso crer porque se compreende e se ama a justiça e a verdade e que se dessemos satisfação a uma dessas perguntas poeris os que pretendessem fazê-la para se convencerem não deixariam de fazer outras no dia seguinte e perderíeis infalivelmente um tempo precioso fazendo os espíritos lerem a sorte eu o compreendo agora muito melhor do que quando desperto e vos posso dar um sábio conselho quando quiser desobter tais resultados dirigir vos aos espíritos batedores e as mesas falantes que nada tendo de melhor a dizer podem ocupar-se de tais manifestações perdoai-me a lição mas tenho necessidade dela e não me aborreço de a dar a mim mesmo segunda conversa 2 de de dezembro de 1859 42 evocação resposta eis-me aqui 43 dormis bem resposta não muito mas irei 44 no caso particular em que vos encontrais julgais útil fazer a evocação em nome de deus como se fosse o espírito de um morto resposta porque não por não estar morto credes que deus me seja indiferente 45 considerando-se que vos achais aqui se vosso corpo recebesse uma picada não bastante forte para vos despertar mas suficiente para vos fazer estremecer vosso espírito a sentiria resposta meu corpo não a sentiria 46 vosso espírito teria consciência do fato resposta nenhuma mas notai que me falais de uma sensação leve e sem nenhum alcance em termos de importância seja para o corpo seja para o espírito 47 a propósito da luz dissestes que ela vos parece como se estivesse em vigília considerando se que vossos olhos são como janelas por onde ela chega ao cérebro compreendêmo-lo em relação a luz percebida pelo corpo mas neste momento não é o vosso corpo que vê vedes ainda por um ponto circunscrito ou por todo o ser resposta é muito difícil vos fazer compreender o espírito percebe as sensações sem intermédio dos órgãos e não tem ponto circunscrito para as perceber 48 insisto novamente em saber se os objetos o espaço que vos cerca tem para vós a mesma cor de quando estáis desperto resposta para mim sim porque meus órgãos não me enganam mas certos espíritos encontrariam nisso grandes diferenças vós por exemplo percebeis os sons e as cores de modo muito diverso 49 percebeis os odores resposta também melhor que vós 50 fazeis diferença entre a luz e a obscuridade resposta diferença sim mas para mim a obscuridade não é como para vós vejo perfeitamente no escuro 51 vós a vista penetra os corpos opacos resposta sim 52 poderíais ir a um outro planeta resposta isto depende 53 de que depende resposta do planeta 54 a que planeta poderíais ir resposta aos que estão aproximadamente no mesmo grau da terra 55 vede os outros espíritos resposta muitos e ainda observação uma pessoa que o conhece intimamente presente à sessão disse que essa expressão lhe é muito familiar vendo nisso assim como em toda forma da linguagem uma prova de identidade 56 vedeos aqui resposta sim 57 como constatais sua presença por uma forma qualquer resposta por sua forma própria isto é por seu perispírito 58 uma forma qualquer em suma como vos vedes resposta é sempre o perispírito 60 então para vós o perispírito é um corpo resposta mas evidentemente 61 vos vos perispírito imita a forma de vosso corpo material e vos parece que aqui estáis com o vosso corpo resposta sim quanto a primeira pergunta e não quanto a segunda tenho perfeita consciência de estar aqui somente com o meu corpo fluídico luminoso 62 poderias dar-me um soco resposta sim mas não o sentir e 63 poderias fazê-lo de maneira sensível resposta isso é possível mas não o posso aqui 64 se no momento em que estáis aqui vosso corpo morresse subitamente que experimentaríeis resposta eu lá estaria antes 65 ficariais desembarassado mais prontamente do que se morresseis em circunstâncias ordinárias resposta muito não não tornaria a entrar senão para fechar a porta depois de haver saído 66 dissestes que sofreis de gota não concordais com vosso médico aqui presente que pretende seja um reumatismo nevrálgico que pensais resposta já que estáis tão bem informado penso que isto deve bastar 67 o médico em que vos baseais para supor que seja gota resposta é a minha opinião talvez me engane sobretudo se estáis tão certo de não vos enganar 68 o médico seria possível uma complicação de gota e reumatismo resposta então ambos teríamos razão não nos restaria senão nos abraçar esta resposta provocou risos na assembleia 69 isto vos faz rir de nos ver rindo resposta mas as gargalhadas então não me entendês 70 disseste que o lírio verde é um remédio eficaz contra a gota de onde vos veio essa ideia tendo em vista que desperto não a sabias resposta servi me dela outrora 71 foi portanto numa outra existência resposta sim e fez memal 72 se vos fizessem uma pergunta indiscreta ver vos íeis constrangido a respondê-la resposta oh é muito forte tentai 73 assim tendes perfeito livre arbítrio resposta mais que vós observação em muitas ocasiões a experiência tem provado que o espírito isolado do corpo conserva sempre a sua vontade e não diz senão o que quer compreendendo melhor o alcance das coisas é mesmo mais prudente e discreto do que quando se acha desperto quando diz uma coisa é que julga útil dizê-lo 74 teríeis tido a liberdade de não vir quando vos chamamos resposta sim livre de sofrer as consequências 75 quais seriam essas consequências resposta semi recusar a ser útil aos meus semelhantes principalmente quando tenho perfeita consciência de meus atos sou livre mas sou punido 76 que gênero de punição sofreríeis resposta seria necessário vos desvelar o código de deus e isso seria muito longo 77 se neste momento alguém vos insultasse dizendo coisas que desperto não suportaríeis qual o sentimento que experimentaríeis resposta o desprezo 78 então não procurariais vingar-vos resposta não 79 fazeis uma ideia da posição que ireis ocupar entre os espíritos quando lá estiver descompletamente resposta não isto não é permitido 80 no estado atual em que vos achais credes que o espírito possa prever a morte do corpo resposta algumas vezes contudo se tivesse que morrer de repente sempre teria tempo de a ele voltar